A Pentear Macaco Você não é do meu time, você é um fariseu Sua transa é diferente, tem lixo na sua mente A Pentear Macaco, eu não gosto de puxas a arro A Pentear Macaco, eu não gosto de puxas a arro Você vive de batalação, mas o dia da verdade vai chegar Quem é bom nesse dia fica, e você onde vai ficar? A Pentear Macaco, eu não gosto de puxas a arro A Pentear Macaco, eu não gosto de puxas a arro Você vive de batalação, mas o dia da verdade vai chegar Quem é bom nesse dia fica, e você onde vai ficar? A Pentear Macaco, eu não gosto de puxas a arro A Pentear Macaco, eu não gosto de puxas a arro A Pentear Macaco, eu não gosto de puxas a arro Bafo e te ama, cabro, se eu não gosto de puxas a arco Bafo e te ama, cabro, se eu não gosto de puxas a arco Bafo e te ama, cabro, se eu não gosto de puxas a arco